a gente soltando de lá pra cá aqui, ó pra ir pra cá, pra ficar espalhado pra todo lado a gente soltando de lá pra cá a gente soltando de lá pra cá E aí o bichão corre mais que vai até a sua bota. A chuva, mano, velho, a chuva de bicho. É quase que a gente vai pegar uma linguagem aqui, a gente vai ficar do cheiro mesmo.